O governo da Austrália continuou o apoio para a comunidade que deve afetar a Rússia em uma nação e a Timor-Leste. Total apoio para a Sassan Hirakne, Ramutuk Rihung Idarecim, no apoio humanitário, se oferece direita para a vítima Sira. O presidente do CVTL, Madalena Hanjam Hateten, além de apoio humanitário, o governo da Austrália Mós apoia o Sassan Dolar Austrália Rihung Adostolo, onde apoia a Operação Serviço Cruz Vermelha Timor-Leste. A operação entre o CVTL, o Cruze Vermelha Austrália, o governo australiano, e continua a torcer a Sassan, que é a necessidade, e a inundação, o Sassan Maguitare, o Sira Haruka Lona, o Sira Haruka equipamentos para ajudá-lo a construir uma, a Sassan Maguitare, o Sira Haruka equipamentos para ajudar a família, a higiene personal e a Inan. Agora, a Sassan Sira, a gente, 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 a gente 300 mil dólares australianos, mas tem que ser, mas tem que ser, mas tem que ser, mas tem que ser cruzermelha, e também tem que ser, fazer a operação, serviço cruzermelha, para o ensaio, que é a operação, que é de protese, tem que ser voluntário. No Nemos, que é o embaixador australiano do Timor-Leste, Peter Roberts, contém de teres, também pelo apoio da vítima inundação do Sira e do Timor-Leste. Hoje não, não tem que teres, porque ele participa da cerimônia, não tem que teres, porque ele participa da C.V.T.L. Ele participa da C.V.T.I.D. para o pacote assistência do governo australianos, para o Timor-Leste, e para o responder da C.V.T.L. O pacote inclui 1 milhão de dólares australianos, 1 milhão de hitos, inclui os avianos militares, T.V.T.L. E o povo vai ter um rumo, e o morro de fazer um consumo deetárico, inclui um apoio da C.V.T., e o apoio da C.V.T., apoio da ONG, que ele vai ser o centro de evacuação, e o apoio da C.V.T. e o serviço do Ministério do Sáudio e do Timor-Leste para o planejamento de responder à inundação do coronavírus. E há tempo para que esse contêiner ainda aceitou o OTAN e o Timor-Leste para o apoio à vítima de inundação será. O governo australiano já faz uma prontidão para o apoio ao Timor-Leste e a Embaixada e o Timor-Leste. Clementino Maia, Jemén.